ARP-107 Um sorriso da pesada no universo Uma interação entre uma galáxia elíptica e uma galáxia espiral, conhecidas coletivamente como ARP-107, parece ter dado à espiral uma perspectiva mais feliz graças aos dois olhos brilhantes e ao largo sorriso semicircular. A região já foi observada antes em infravermelho pelo Telescópio Espacial Spitzer da NASA em 2005. No entanto, o Telescópio Espacial James Webb da NASA a exibe em resolução muito maior. Esta imagem é uma composição, combinando observações do MIRI, Instrumento de Infravermelho Médio, e da NIRCAM, Câmera de Infravermelho Próximo, do Webb, criando um espetáculo de tirar o fôlego. Cada movimento, cada interação é uma coreografia cósmica que nos deixa maravilhados. NIRCAM destaca as estrelas dentro de ambas as galáxias e revela a conexão entre elas. Uma ponte branca e transparente de estrelas e gás puxado de ambas as galáxias durante sua passagem. Os dados do MIRI, representados em vermelho alaranjado, mostram regiões de formação de estrelas e poeira composta de moléculas orgânicas semelhantes à fuligem, conhecidas como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. O MIRI também fornece um instantâneo do núcleo brilhante da Grande Espiral, lar de um buraco negro supermassivo. É aí que entra ARP 107, um par de galáxias em interação que é puro deleite para os olhos. Este par de galáxias é um dos exemplos mais fascinantes de como o universo pode ser surpreendente. A galáxia espiral é classificada como uma galáxia Seyfert, um dos dois maiores grupos de galáxias ativas, junto com galáxias que hospedam quasares. As galáxias Seyfert não são tão luminosas e distantes quanto os quasares, o que as torna uma maneira mais conveniente de estudar fenômenos semelhantes em luz de menor energia, como infravermelho. Há milhões de anos-luz daqui, esse sistema coloca em cartaz um show de luz, poeira e gás que forma um sorriso cósmico, intrigando os astrônomos há décadas. É como se o universo estivesse nos presenteando com um sorriso. Este par de galáxias é semelhante à galáxia Cartwheel, uma das primeiras galáxias interativas que Webb observou. A ARP 107 pode ter se tornado muito semelhante em aparência à Cartwheel, mas como a galáxia elíptica menor provavelmente teve uma colisão fora do centro, em vez de um impacto direto, a galáxia espiral escapou com apenas seus braços espirais sendo perturbados. A galáxia elíptica, com seu brilho suave e amarelado, é como um olho piscando para nós. Esse brilho é resultado de bilhões de estrelas antigas que compõem essa galáxia. A colisão não é tão ruim quanto parece. Embora tenha havido formação de estrelas ocorrendo antes, colisões entre galáxias podem comprimir gás, melhorando as condições necessárias para que mais estrelas se formem. Por outro lado, como Webb revela, colisões também dispersam muito gás, potencialmente privando novas estrelas do material que elas precisam para se formar. Já a espiral, com seus braços azuis cheios de regiões onde estrelas estão nascendo, forma o outro olho e um sorriso charmoso. Essas regiões de formação estelar são berçários de novas estrelas, adicionando um toque de juventude ao sorriso. ARP 107 é um exemplo de como as interações entre galáxias podem ser complexas e visualmente espetaculares. Essas interações são como uma dança cósmica, onde cada movimento é cheio de graça e poder. É como um daqueles romances intensos, sabe? Onde cada encontro é cheio de paixão e energia. O sorriso que a gente vê é resultado da força gravitacional entre as duas, distorcendo suas formas e causando processos astrofísicos intensos. A gravidade age como um escultor, moldando as galáxias em formas novas e intrigantes. Essa dança cósmica nos permite dar uma espiadinha na dinâmica do universo em ação, mostrando a beleza e a complexidade da evolução galáctica. É um lembrete de como o universo está em constante mudança e evolução. As galáxias, verdadeiros tijolinhos do universo, raramente estão sozinhas. Elas se agrupam, formando estruturas maiores e mais complexas. A gravidade age como um cupido, juntando-as em pares, grupos e aglomerados. Esses encontros podem levar a fusões, onde duas galáxias se unem para formar uma nova galáxia. E é claro que, nesses encontros, rola de tudo, colisões, abraços cósmicos e transformações que moldam seus destinos. Cada colisão é um evento dramático que pode mudar o curso da história de uma galáxia. ARP 107 é um exemplo de como esses encontros cósmicos podem ser impactantes, dando aos astrônomos a chance de entender os processos violentos e criativos que rolam quando galáxias colidem. Esses estudos nos ajudam a entender melhor a formação e evolução das galáxias. É como se a gente estivesse assistindo a um capítulo emocionante da história do universo. Cada interação, cada colisão é uma nova página nesse livro cósmico que estamos apenas começando a entender. James Webb, revelando os segredos do sorriso cósmico Em 2021, o Telescópio Espacial James Webb chegou chegando, revolucionando nossa maneira de observar o cosmos. Este telescópio não é apenas uma ferramenta científica, é uma janela para o desconhecido, permitindo-nos explorar o universo como nunca antes. Webb capturou essas galáxias no processo de fusão, o que levará centenas de milhões de anos. À medida que as duas galáxias se reconstroem após o caos de sua colisão, a Arp 107 pode perder seu sorriso, mas, inevitavelmente, se tornará algo igualmente interessante para futuros astrônomos estudarem. No seu espelho gigante e instrumentos infravermelhos, o JWST é como um super-herói que enxerga através de nuvens de poeira e gás, revelando detalhes incríveis de objetos distantes como o Arp 107. Este telescópio é capaz de ver o que antes era invisível para nós. As observações do Roto WST sobre Arp 107 nos dão uma visão mais nítida da interação entre a galáxia elíptica e a espiral. Podemos estudar essas interações com uma clareza sem precedentes, entendendo melhor os processos que moldam as galáxias. É como se a gente tivesse colocado um óculos de última geração. A precisão e a clareza das imagens são impressionantes. Podemos ver as regiões de formação estelar com mais detalhes, identificar os ingredientes do gás interestelar e mapear a poeira espacial com precisão. Isso nos permite estudar a composição e a dinâmica dessas regiões com uma nova perspectiva. Essas informações são como peças de um quebra-cabeça, que nos ajudam a entender como as colisões galácticas influenciam a evolução das galáxias e como novas estrelas surgem nesses ambientes caóticos. Cada nova descoberta adiciona uma peça ao nosso entendimento do universo. O JWST é um upgrade, e tanto em relação aos telescópios anteriores. Comparado ao Hubble, ele oferece uma visão muito mais detalhada e profunda do cosmos. Sua capacidade de enxergar o infravermelho permite estudar objetos frios e distantes, como as galáxias que se formaram lá no início do universo, impossíveis de serem observadas com telescópios ópticos. Isso nos dá uma nova janela para o passado do cosmos. Com o JWST, estamos entrando em uma nova era de descobertas astronômicas, desvendando os mistérios do cosmos com uma clareza jamais vista. Cada nova imagem e dado nos aproxima mais de entender os segredos do universo. É como se estivéssemos abrindo uma janela para o passado e para o futuro do universo. O James Webb nos permite ver o cosmos de uma maneira que nunca imaginamos ser possível, revelando a história e o destino das estrelas e galáxias. A ARP-107 está localizado a 465 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Leão Menor. Prontos pra desprovar, com cada descoberta a ciência é nossa luz. A placer, o saber, é o que nos conduz.